O vereador Edilson Ferreira solicitou durante a sessão de terça-feira na Câmara Municipal de Lauro de Freitas uma maior divulgação das leis votadas na casa. Não pode ser só publicado em diário oficial não. Tem que dar mais publicidade aos projetos que é votado nessa cidade. E se dar divulgação melhor, tanto em mercado, locais públicos, de grande fluxo de pessoas, vai se entender que aquilo ali é uma lei e é para todos, que quem vai ganhar é a população, porque só tem conhecimento de projetos que são votados quando é para multar. O guarda fala, olha, vou te multar, mas o senhor guarda, não, é lei, mas a lei está onde? Então a pessoa vai saber que foi votado e a lei tem 120 dias, 60 dias para estar em vigor. Então é muito bom publicizar mais e divulgar mais as leis votadas nessa casa.